Seis e quarenta, olha aí, o Vídeo XG agora mandou bem, aí vai! Pou, 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 pou! Ei, rapaz, o Vídeo XG mandou bem agora, hein? Gostei, gostei! Não, não, Spectro não, eu não sou dessa época não, meu diretor. Conheço a Spectro, conheci na verdade, através dos noticiários, também o XG não, não tive oportunidade, mas se você conheceu o XG não? Não, conheceu? Não, ah, é tropical, boate tropical e também a Moranguinho. Conheceu, mano? Aumenta aí, Gigi, porque hoje é sexta-feira, meu querido, vai! Sanfoninha boa essa do Michão Teló, né? Olha aí, o pessoal trazendo cafezinho já aqui, ó, daqui a pouco tem um café especial, hein? Como é que é? Just In Dance. Vai, eu vou falar uma coisa pra vocês, não. Minha diretora, eu mando bem no samba, no samba eu particularmente, inclusive falando em samba, deixa eu mandar um abraço aqui e os parabéns pro meu amigo Victor, Victor Matsuda, né? Grande pagodeiro de Manaus, fez aniversário, ontem eu estive lá. É, ontem eu estive lá com a rapaziada, hã? Pera aí, calma, não, calma, tá chegando a época do carnaval, eu vou sambar aqui, ó. Uma hora eu samba aqui nos seis horas. Mas assim, ontem eu estive lá no bairro da Betânia, prestigiando lá o aniversário dele, a rapaziada do samba tava lá, o Júnior Rodrigues também tava lá, né? O pessoal, inclusive o Júnior Rodrigues lançou uma nova música ontem. Quem tá me acompanhando no Instagram, percebeu lá nas redes sociais, lá no stories que eu tive lá, né? No samba e prestigiando todo esse evento lá da rapaziada. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, né? Aqui nos seis horas notícias, o pessoal acorda cedo pra acompanhar o programa, meu filho. É, parabéns, meu querido Vitor, meu querido Júnior Rodrigues aí, pela empreitada, esse ano promete, viu? Esse ano promete a gente vai tá junto aí, vamos tá junto. Bom, vamos continuar aqui com as informações, né? E falando de um detalhe que faz a diferença na vida do ser humano, que é a gratidão. Essa semana foi celebrado o Dia Nacional da Gratidão, você sabia? Pois é, agora, você pratica esse sentimento? É pra refletir, né? É pra refletir. Quem traz essa reflexão através, por meio de uma reportagem, é o Tarcísio Laime, aqui na tela dos Seis Horas. Sem dúvida, né? Agradecer a Deus, né? Pela saúde, pelo dia, né? Só da gente estar de pé, isso sem dúvida é algo bom, né? Que a gente pode estar trabalhando, pode estar correndo atrás pra conseguir as coisas, né? Se Deus nos dá todo dia o sol pra gente acordar com saúde, esse é o bom da vida. Já é o bastante pra sentir gratidão? Com certeza. Sou grato pela vida, grato pela solidariedade, grato pela família, grato pela felicidade e também grato pela tristeza, né? Porque uma coisa puxa a outra. O Dia Nacional da Gratidão é comemorado todo dia 6 de janeiro. Uma data especial para agradecermos por tudo o que somos e o que temos. Agora, é claro que esses sentimentos bons não devem aparecer só nesses dias. E diz uma coisa, como é que você se sente depois de mais um dia concluído com sucesso? Se você se sente grato, saiba que isso pode estar ajudando na sua saúde física, mental e, pra quem acredita, até na espiritual. Quem explica um pouco sobre o benefício da gratidão e dos bons sentimentos é o psicólogo holístico Geysen Azevedo. A gratidão, toda vez que nós sentimos gratidão, acontece liberações de hormônios dentro do nosso corpo, pela corrente sanguínea. Então, quando eu me sinto grato, hormônios como ocitocina e dopamina são liberados, que são hormônios que causam prazer, causam a sensação de bem-estar, felicidade e também, através disso, reduzindo a ansiedade e o medo. Então, toda vez que eu sinto grato por algo que acontece na minha vida, o meu corpo vai sentir essa gratidão também, através dessa liberação hormonal. E o lado espiritual e energético também são beneficiados. O universo sempre devolve, o universo, entendo o universo, Deus ou o ser que você acredite, sempre devolve pra você aquilo que você vibra. Então, quando você começa a vibrar gratidão, milhares de motivos vão aparecer pra que esse ciclo se renove dentro de você. O contrário também acontece. Se eu estou vibrando coisas negativas, vão acontecer várias situações pra que eu reforce isso dentro de mim. Se você não consegue se sentir grato, preste atenção nas dicas. A gratidão, como tudo na vida, é exercício. Então, se eu atualmente não consigo me sentir grato pelo que está acontecendo comigo, eu posso começar a lembrar de situações que eu já vivi na minha vida em que eu senti gratidão, porque isso fica registrado na memória celular. Então, eu lembro dessas situações e começo a exercitar. E, automaticamente, novas situações de gratidão vão acontecer pra que eu desenvolva o sentimento da gratidão em mim. E aí, preparado para se sentir grato? É... Ei, vou falar uma coisa pra vocês. Isso é fantástico. Porque, realmente, como o nosso amigo falou, né, quando você exerce, né, a gratidão, agradecendo a tudo, seja aquela mínima coisa, naquele bom dia que alguém te deu na rua, agradeça. Porque essa vibração, ela traz coisa boa pra você. E uma reflexão que eu deixo pra você, é a seguinte. Se você amanhecesse no dia seguinte, com tudo aquilo que você agradeceu no dia anterior, como é que seria seu dia? Né? Porque hoje nós temos casa, nós temos roupas, nós temos saúde, nós temos amigos, nós temos um trabalho, graças a Deus e graças a você. Então, agradeça a tudo, agradeça a tudo, tudo, tudo mesmo. No tudo mesmo. Minha diretora. Clima de carnaval, é? Ah, em clima de carnaval hoje tem aqui? Tá aqui? Cadê? Olha só. Clima de carnaval vai ter o quê? A escolha do Rei Momo? A corte toda, né? A corte toda do carnaval vai estar lá no Olímpico Clube, no Olímpico Clube, Salão Social, a partir das 8 da noite, né? Tiveram ontem aqui no Agora, com a Marcia Lasmar. Maravilha! Aí, falou de carnaval, tá vendo? Aí, por isso que ela tava querendo que eu sambasse aqui, Marcia. Tá vendo? Ela queria que eu sambasse porque ela já tava trazendo essa informação. Então, a partir das 8 da noite, lá no Olímpico Clube, no Salão Social, vai ter o concurso da Corte do Carnaval de Manaus para 2020. Eita, Lele, que esse carnaval promete, hein? Carnaval promete. Vem pra mim, Marquinhos. Vem pra mim, por quê? Dando continuidade às nossas dicas de locais pra visitar nas férias, hoje nós vamos conhecer o Bosque da Ciência. Muitas crianças e muitas pessoas não conhecem ainda o Bosque da Ciência. Acredite. E também vamos mostrar aqui o Parque das Crianças. Ótimas opções para esse período de férias que já tá finalizando. Mas ainda dá tempo, tá? Ciso Laime traz aqui os detalhes na tela. O Bosque fica dentro do Instituto de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, e possui uma área de 130 mil metros quadrados, o equivalente a 13 campos de futebol. Por aqui é muito fácil encontrar com animais no habitat natural deles. No local também existem mais de 70 espécies de árvores amazônicas e diversas atrações. Dentro da nossa programação, a gente desenvolve algumas programações especiais, como por exemplo, tem a semana de aniversário do Bosque da Ciência, tem a semana do meio ambiente, o aniversário do IMPA junto com a virada sustentável, a semana de ciência e tecnologia. E todas essas programações, elas são gratuitas justamente para que a gente possa abrir a porta para todos os públicos. Lucas veio do estado de Minas Gerais e ficou encantado com o lugar. Ele disse que tinha uma ideia de como era a Amazônia, mas sai com outra visão. Depois que você vê, você percebe como as coisas são, você vê os animais, vê as plantas, conhece o povo, muda completamente a sua cabeça, com certeza. Todo mundo tem que vir aqui pelo menos uma vez. E é aqui nesses tanques que o público pode ter um contato mais de perto com essa espécie que é ameaçada de extinção. Laís está aproveitando as férias. Ela disse que mesmo morando no meio da Amazônia, não tem um contato direto com a fauna e a flora. O bosque possibilitou tudo isso. Para mim está sendo uma experiência muito boa, ainda mais porque nós não estamos acostumados em ver essas espécies, a natureza de perto. E aqui a gente pode, aqui no IMPA é a segunda vez que eu estou vindo, e eu sempre revejo o que eu não posso ver no nosso dia a dia aqui. Assim como o peixe-boi, que é um dos animais que está em extinção, mas aqui a gente pode estar mais perto e ver o habitat desses animais. O bosque fica aberto de segunda a sábado, de nove da manhã até às quatro da tarde. Nós convidamos todos, a comunidade, desde as crianças até os nossos anciões, para que possam vir dentro do bosque, ter uma vivência, ter um dia de lazer, com muito conhecimento, que isso com certeza faz com que a gente possa se sentir pertencente desse lugar. Outro lugar para curtir as férias, agora mais voltado para a criançada, é a cidade da criança. Nesse mês haverá uma programação toda especial em função do recesso escolar. As atividades começam hoje e vão até o fim do mês. O horário de funcionamento é das oito da manhã até às seis horas da tarde. Com tanta opção, não dá para ficar sem se divertir nessas férias. Maravilha, agora é o seguinte, fica ligado, porque já a gente vai trazer dicas para você que está comprando aí material escolar, tá, nas férias, mas já está se preparando para a volta às aulas. A gente vai fazer um rápido intervalo, continua mandando sua mensagem, 993-27-6649, continua mandando foto e já já a gente volta aqui no Seis Horas Notícias. É rapidinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho